Olá, querida família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, né? E pra nossa aula dessa semana, nós vamos estar trabalhando as formas geométricas, tá? E como nós já trabalhamos o círculo e o quadrado, agora nós vamos entrar na forma do triângulo, tá? Vocês podem estar construindo em casa o triângulo com papelão, com qualquer papel que vocês tiverem em casa, vocês podem estar cortando em forma de triângulo e dando para as crianças brincar, ou se vocês tiverem algum objeto em casa também de triângulo, darem pra eles estarem manuseando. Então, vocês podem estar falando com vocês, pra eles, o triângulo, ó a forma do triângulo, quantos lados tem o triângulo? Contam com eles, um, dois, três. Vamos de novo? Um, dois, três. E assim, sequentemente, vocês contam com as crianças, tá? Depois vocês pegam o triângulo, uma folha sulfite, papelzinhos picotados da cor azul, uma cola, uma caneta azul e uma régua. Vocês vão estar desenhando o triângulo na folha do papel sulfite, tá? Pra eles estarem colando. Vocês desenham a folha. Vamos desenhar um triângulo? Vocês pegam a colar uma caneta, desenham o triângulo e falam, ó, olha o triângulo. Que legal, nós vamos fazer um triângulo. Isso. Assim, vocês desenharam o triângulo. Aí, vocês falam, vamos colar agora papelzinhos azuis dentro do triângulo? Vocês pegam a cola, colocam os pinguinhos de cola. Um pinguinho de cada vez, se fala para a criança, pegue o papelzinho azul dentro do pote. As crianças vão pegar e vão colar. Depois, vocês pegam o outro pinguinho de cola novamente. E depois o outro também. E vão fazendo assim até vocês conseguirem completar o triângulo. Peçam para a criança estar pegando, tá? Isso. Assim. Falou, ó, o nosso triângulo. Que cor que tá o nosso triângulo? Da cor azul. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Beijinhos.